Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Acordei com vontade de saber como eu ia Como ia meu mundo, como ia minha vida Agradeci a Deus por me presentear com mais um dia Pra viver, pra correr, guerrear, lutar Com humildade, em minha oração Pedi ao nosso Deus que nos desse proteção Cadeia, mundo cão, irmão, nada é confiado Sem Deus no coração, sem chance, lamentável No pátio, com os manos num peão circulando E na gaiola, enfim, só sentado, só filmando Através das grades, olhei pro céu azul Um pássaro voava do norte pro sul Me emocionei e pensei como é linda a liberdade Lembrei dos meus manos no centro da cidade Indo e vindo pra lá e pra cá Andando, correndo, ansiosos pra chegar E a molecada na praça da Sé Tudo igual, cotidiano, rotineiro, infelizmente natural 2001, meu último rolê no centrão Então, último na nossa, irmão Vai pra grupo, não Morra, tio, o barato é louco de verdade Cadeia é o lugar que você sente maior saudade Do mínimo que quando se tem não dá valor Tipo o quê? Pisar na terra descalço, morô? E sentir o gosto doce da felicidade Olhar pro horizonte, sorrir pra liberdade Assim como se fosse uma criança brincando Correndo contra o vento, se desequilibrando Caindo e levantando, superando seu limite Passo a passo, na fé, na vontade, no apetite Acredite, sem hesitar um segundo Meus irmãos e minhas irmãs, como vai seu mundo? Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de espente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Nesse momento eu queria estar na igreja Orando, pedindo a Deus fortaleza Pra que Ele me ajudasse a superar meus conflitos Pra que Ele aliviasse o meu espírito aflito O resultado do meu semiaberto não vem No final do ano eu quero induto também Será que nesse Natal eu vou pra rua? Será que vou sair num peão à luz da lua? Quero levar minha mulher pra onde ela quiser Curtir até umas horas sem miséria o quanto der E na manhã seguinte eu quero estar à vontade Pegando o sol sem camisa na laje Bebendo um suco de manga bem gelado Ouvindo o disco do Gilson bem bolado E o mapa de aliado trocando o mal prozeiro Chegando, saindo, gente O dia inteiro parceiro comemorando a vida de verdade Quem quiser chegar, demorou Fique à vontade Mas liga a TV que o meu time vai jogar 3x1, 4x1, um excelente placar É tudo uma questão de pensar positivo Você é do tamanho do seu sonho, amigo Grades de ferro, chão de concreto Na prisão tudo é quadrado Do piso até o teto É desanimante, é feio, é triste Rouba a sua brisa, só quem é resiste Não desiste, persiste, enfrenta a batalha Violenta é a vida no fio da navalha Que o diga, o turco, o boca, o delinho, o gel, o triton, o Eric, o AG Meu padrinho, sei lá, ó mano Se tiver como, desista Melhor do que cadê, irmão? É estar nas pistas, no morro, no asfalto Nos becos, nas favelas Juro amor eterno, pois faço parte dela Sem limite, sem hesitar um segundo Pergunte a si mesmo Como vai seu mundo? Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Justo meu irmão, só tem a graça Agradecer esse carinho Sem palavras Muito obrigado por ter vindo E por estar com a gente O rap nacional também te ama, irmão Pode ter certeza Valeu, Dexter Pra mim, sem palavras também Uma honra Bom estar com você Ser teu amigo E participar desse projeto lindo Maravilhoso Beijo, amigo Firmeza total, mestre Canta mais um pouquinho pra nós Vai lá Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tchau 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 Tchau